Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o Orlando de volta com vocês. Esse aqui é o vídeo do Shoutout, é o vídeo do salve que todo mundo me pede. Orlando, manda um salve pra mim e tal. Essa é a sua oportunidade de estar aqui no canal, tá legal? E eu quero conhecer as suas famílias. Também se você tem um negócio no Brasil, se você é cabeleireiro, se você trabalha com Uber, se você tem uma loja e tal, aqui essa é a sua oportunidade de anunciar o seu negócio também, tá legal? É completamente grátis. E também se você tem um canal no YouTube que você quer divulgar, aí também tá a sua oportunidade. Faz um vídeo de 10, 15, até 20 segundos, pessoal, tá bom? Porque usualmente a gente faz de 10 segundos, mas tô vendo que tá um pouquinho curto o tempo. Então faz até 20 segundos, pode fazer seu vídeo, divulgar o seu canal, divulgar o seu negócio, fazer um anúncio comercial, não importa, pessoal, apresentar a sua família e tal, esse aqui é o seu canal, é a sua oportunidade de você estar aqui com a gente também. Faz um vídeo no seu celular, como eu tô fazendo aqui agora. Você pode fazer também com a sua câmera, com o seu computador, não importa, eu acho que é só isso aí, pessoal. 20 segundos, deixa lá o seu anúncio do seu negócio, o anúncio do seu canal no YouTube, se você tem, qualquer coisa assim, pessoal, tá legal? Contando que não tenha palavrão e nada disso aí, são bem-vindos, tá bom? Fique com Deus, muito obrigado e espero ver você no próximo Shoutout. Tchau, tchau! E aí, lindo, beleza? Meu nome é Anderson, sou de Aracaju Sergipe, e sempre acompanho seu canal, não percam o vídeo. Parabéns, cara. E aí, lindo, beleza? Aqui é o Dalí Xerri, Macaí, Rio de Janeiro. É, parabéns pelo 100, cara. Valeu. Fala aí, Linton. Beleza, meu amigo? Como é que você tá? Aqui é Léo Gabriel de Curitiba, cara. E eu sigo o seu canal desde o começo, queria te dar os parabéns pelos 100 mil inscritos, você merece muito, cara. Show de bola seu canal, seus vídeos, demais, cara. Parabéns. E me ajuda aí, cara, com o meu canal. Me segue lá, Léo Gabriel, também mexe com o Leilão. Tem vários modelos de carros aí que eu faço uns testes lá e é show de bola. Beleza? Um grande abraço. Falou, cara. Até mais. Fala, Lenda, hein? Aqui é o Lano Diretamente de São Paulo. Parabéns pelos 6 mil inscritos. One. Tamo junto. Parabéns, Lenda, pela sua marca de 100 mil inscritos, e que essa garota tinha sempre crescendo. E quando a gente conseguiu chegar a apenas 100 inscritos, fizemos uma placa que pudesse simbolizar a nossa corrida. Nós esperamos que um dia a gente possamos chegar a essa marca que você chegou. Parabéns e muito obrigado por deixar os nossos dias cada vez melhores. E aí, Lenda? Aqui é Felipe, direto de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Parabéns pelos 100 mil inscritos. Fica com Deus. Você e sua família gostam muito dos seus vídeos. Tchau. Beleza, aqui quem fala é o Edu, de São Paulo. Parabéns, cara, pelos 100 mil inscritos. Seus vídeos são tops. Assistem todos. E espero aí te encontrar nos Estados Unidos. Estou indo pra ele também. E é nóis, cara. Parabéns, abraço. Oi, Lino. Aqui é o Bruno. Aqui é a minha mãe, Rose. Tamo sempre ligado. Uma, duzentos mil. Fica com Deus. Aquele abraço. Somos seus fãs. Fala, Lindo. Beleza? Sou Thiago de Recife. Parabéns pelos 100 mil inscritos no canal. Rumo ao milhão. E se der, responda o meu e-mail aí. Valeu. Obrigado. E aí, Lindo. Beleza? Fazendo um mate no meu canal. E aí? Qual a boa? Se inscrevam. Me ajudem. Valeu. Olá, Lindo. Tudo bem? É o Rafael. Eu sou aqui de Goiânia. Eu trabalho com entrega de peça aqui, ó. Meu Deus. Eu sou o Christian Rodrigues. E é o seguinte, cara. Eu sou americano. Nasci em Newark. Em New Jersey. E estou aqui no Brasil há muito tempo. Desde bebê. E eu realmente agora quero voltar para o meu país de origem. Graças a você. E quem sabe até criar um canal aí nos Estados Unidos. É, Lindo. Então é isso aí. Tamo junto, cara. É nóis. Fica com Deus. E aí, Lindon. Aqui é Gilvão. Eu soube aqui para os vídeos do teu canal. Eu gostei de você grandemente. Não se esqueça de pôr nas orações de João Ferreira aí. Porque tu está nas nossas orações aqui. Forte abraço. Oi, Lindo. Aqui é o Pedro. De Pernambuco. Estou passando para dar um alô aqui. E mostrar a paisagem aqui. O meu trabalho. Onde eu trabalho aqui em Pernambuco. E queria que você curtisse a paisagem aí. Grande abraço, amigo. E aí, Lindon. E aí, Lindon. E aí, Lindon. E aí, Lindon.